O Nome de Jesus Liberta Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das três horas da tarde quando viram trazer um homem, coxo de nascença. Costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esboa aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu a esmola. Pedro e João olharam bem para o homem e Pedro disse Olhem para nós. O homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse Não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozeiros do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que era ele quem ficava pedindo esmolas na porta Formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido a ele. O nome de Jesus liberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Agora ouço o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O episódio, com suas consequências, lembra a cura do cego de nascença. Confira João, nono. Pedro e João personificam a igreja através da qual Jesus continua presente e atuante. O aleijado encarna a situação do povo fraco e dependente. A riqueza, ouro e prata, não liberta. Ao contrário, produz sempre novas formas de submissão e opressão. Só o nome de Jesus é capaz de libertar o povo, fazendo-o levantar-se e caminhar. Você também gosta desse trecho da Bíblia? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, daí 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com uma própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo. Que paga imposto em tudo que consome.